O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano No trecho do Evangelho de hoje, tirado de Marcos, o apóstolo João se aproxima de Jesus e lhe diz Mestre, vimos alguém expulsar espíritos do mal em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus então respondeu, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. E acrescentou, quem não é contra nós é a nosso favor. O que Jesus quis ensinar com a resposta dada ao apóstolo João? Ele tem claro que a sua proposta do reino de Deus é aberta e não fechada. O reino de Deus, irrumpido nele, é reino da verdade, da justiça, da paz, da liberdade, do amor. Quem acolhe estes valores do reino de Deus, já está próximo dele. O cristianismo não é uma proposta para apenas alguns eleitos. É uma proposta aberta a todos. Jesus tornou-se o caminho, a verdade e a vida para todos. Todos podem e devem encontrar nele o caminho certo, a verdade segura e a vida plena. Que todos nós saibamos trabalhar juntos para a construção do reino de Deus em nosso meio. Onde se trabalha em conjunto, Deus age. Onde se trabalha em separado, Deus não age. Importa trabalhar juntos, pois isso é divino.